Música Música Terá-nos de París, em que as mãos parecem mudas Encontre-se em todo o país, em que o mundo é o mundo Mas tem o todo humano, que é mais simples a dores do povo De xixi, que não há nada mais parecem com o país Que sã em casa do sacerdote, fez E fez, fez, fez E fez, fez Então, a gente tem que pode, E fez do povo, 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 De fez, mas hoje, 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 hoje Já Terá-nos de París, Amém.